Música Eu vejo a nuvem E entro nela Eu quero ver Agora Como mil coisas E laços de luz Sol de cor Mas não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Mostra-me Tua glória 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 Eu quero andar na presença Como andou Jesus Agora me envolve Estou coberto Mas não tenho medo Eu não tenho medo Mostra-me a tua glória Mostra-me a tua glória Mostra-me a tua glória Mostra-me a tua glória Eu quero olhar A face daquele Que eu amo e fica na presença É o meu lugar Quero olhar A face daquele Que eu amo e fica na presença É o meu lugar Mostra-me a tua glória Mostra-me a tua glória Mostra-me a tua glória Mostra-me a tua glória A face daquele Salve, príncipes e princesas É só música então Nós dedicamos ao nosso primo Plisys Rodeguer Quem gostou Então se inscreve aí no canal A existência de música Sempre a gente gravar Um beijo e milímetro Música